Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de Voz e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera. Estamos eu, meu personagem aqui, muito boladão. E já estou aqui galera, eu não quis deixar vocês vendo, eu farmando e tal, correndo atrás dos itens. Então, já por conta própria, já resolvi estar correndo atrás, passando a casa pra pedra. Pô metralha, tu é rápido hein? Não cara, eu quero... Ah não, olha que merda, já fiz merda. Sempre assim no começo do vídeo eu faço merda, não faço? Então tá bom galera, deixa nos comentários aí qual é a merda mais filha da mãe que o metralha fez. Então vocês deixem nos comentários aí, daí não adianta colocar todas não, tá? E eu gostei de alguns comentários de alguns inscritos aí no canal. Que foi o seguinte, metralha, se tu fosse fazer série de quando você fosse raidado, ia ter vídeo diário, cara. Cara, não mano, foi um dos melhores comentários que eu já vi. Mas mano, a gente leva tudo na esportiva, cara. Algumas pessoas falaram assim, metralha, vou entrar aí no seu servidor pra raidar você. Mano, depois eu vou tá liberando esse servidor, tá? Vou tá liberando pra gente fazer uns PVP depois da casa pronta, depois de tudo em ordem, tá? A gente vai tá fazendo uns PVPzinhos da hora aqui, tá? Quantas paredes estão faltando galera? Tão faltando uma, duas, três. Acho que a lateral tá faltando também. Porque daí eu já vou fazer tudo. Eu vou fazer tudo certinho. Deixa eu ver, uma, duas, três aqui na frente. Três, quatro, cinco, seis, sete. Sete. Vamos ver se atrás tem. Sete. Oito paredes. Oito paredes pra tá fortalecendo a nossa base. Vamos ver. Quatro, só dá pra fazer quatro. Ó, já dá pra fazer a flecha, cara. Não, vou fazer a flecha mais pra frente. A porta. Já consigo fazer a porta. Reforçada, reforçada, né? Não é reenforçada, reforçada, né, metrália? E vamos fazer a nossa roupa. E é um gorro. Que é a única coisa que eu consigo fazer neste momento. Mas vamos lá. Pronto. 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 Aí, deu pra fazer mais uma parede aí com que a gente demoliu. Dá pra fazer mais uma? Não, não dá. Então vamos lá, vamos... Que isso, cara? O que que tá tremendo aqui? É outro trike, cara. Ó, um level seis aqui. Ó, o piteiro eu já fiz a cela. Ele subiu pro level seis, tá? Ficou bem bacana. Deixa eu usar aqui. Colocar aqui a carça. Colocar aqui tudo. E, cara, vamos lá. Vamos colocar a nossa porta. Não dá pra pôr a porta nesse batente. Tem que ser um bagulho reenforçado. Reforçado. De coisa. Vamos lá. Essas pedras eu não vou destruir por enquanto, galera. Porque essas pedras eu vou estar utilizando pra estar tamando alguns outros bichos, tá? Porque, normalmente, o que que você consegue? Bugar bicho na pedra e tá batendo neles. Então é complicado. A tartaruga, você não consegue travar o pé dela com a boladeira, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se dá pra fazer. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora, o que que precisa mais, galera? Precisa, eu acho que, de palha, né? De aumentar o peso. Que a única coisa que eu tô utilizando aqui, galera, é o peso. Mas eu recomendo vocês a distribuírem os pontos da forma que vai ajudar você no server. Se você tiver no server PVP, aumentar o dano, aumentar a vida, aumentar as coisas também vai te ajudar bastante, tá? Deixa eu pegar aqui um pouco mais de madeira. Pronto. Deixa eu ver aqui, dá pra eu fazer o quê? Cadê as paredes? Tá aqui. Vou fazer mais, tá faltando mais uma, duas, três, quatro. Eu acho que era quatro paredes. Vou fazer quatro paredes. Vamos lá, esperar terminar. Beleza, terminou. Vamos voltar lá. Pronto. Deixa eu passar por aqui, galera. Eu não vou. Eu vou na dificuldade normal aqui. Deixa eu ver aqui. Comer uma carninha de peixe, que é bem nutritiva e saudável, né? Caraca, velho. E, mano, eu tô muito contente de fazer essa série. Eu sei que alguns de vocês possam ser que estão falando assim, metralha. Eu não tô gostando da série porque não tem uma ação, não tem nada. É só você farmando. Cara, isso daqui é uma série para os caras que estão iniciando. Como eu, que sou noob ainda. Eu tenho que aprender muito com vocês, que jogam arca há muito tempo. Porque vocês são fera, vocês são foda mesmo. Então, eu preciso aprender muito com vocês. Então, dessa forma, vocês vão deixando nos comentários o erro que eu tô cometendo aqui, tá? E vocês vão me ajudando comentando aí embaixo, tá? O comentário mais inteligente, galera, vai ganhar uma surpresa. Isso mesmo, uma surpresinha. Quem sabe aí um joguinho aí, né? Um jogo pra vocês e tal. Mas tem que ser um comentário muito inteligente aí que vá prender a minha atenção. Deixa eu colocar o metal aqui. Cara, eu preciso fazer a forja, cara. O que eu preciso pra fazer a forja? Couro e fibra. Eu acho que eu tenho tudo aqui. Vamos ver. Couro. Quanto falta? Falta 65 couro, galera. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem, cara. Não tem couro aqui. E agora? Deixa eu transferir todos os itens aqui. Deixa eu ver madeira. Vou colocar madeira. Eu preciso de um pack só de 100 aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pedra. Vou colocar pedra. Vou deixar só um pack aqui de 100. Deixa eu ver. Eu acho que só vai faltar isso mesmo. Pedra. 125. Pedra. Vou devolver a pedra. Vai faltar o couro, galera. Deixa eu ver se tem couro aqui. Aqui não tem. Aqui eu só tinha colocado carne podre, né? A boladeira eu já coloquei lá dentro. Deixa eu ver aqui. Tá. Beleza. Agora, galera. Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá fora. Para ver se a gente acha couro. Cara, abre a porta, meu querido. Vamos lá. Deixa eu ver. Ah, no piteiro deve ter, cara. Porque eu matei algum... Ah, é. O piteiro tem muito couro. Tem couro à vontade. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer uma. Eu quero fazer mais, cara. Preciso fazer mais. Vamos fazer mais algumas. Porque isso daqui vai ser essencial para a gente no início, tá? Como eu vou upar peso aqui. Deixa eu pegar algumas pedras aqui. Depois elas vão respawnar, eu acho. Deixa eu ver aqui. Dá para fazer mais uma? Vou precisar de fibra agora e pedra. Vamos pegar a pedra aqui. Depois a gente pega a fibra lá dentro. Pronto. Vamos pegar mais pedra. Vou destruir essas pedras aqui. Depois a gente usa para fazer qualquer outro tipo de coisa. Beleza, galera. Agora eu vou pegar a fibra lá dentro e vou fazer... O que está acontecendo aqui, cara? Ah, eu pensei que era algum bicho atacando ali o trike. Então, agora eu vou fazer algumas forças aqui fora, galera. Por quê? Por quê? Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Agora é fibra. Opa, consigo fazer três. Eu preciso fazer duas foundations para a gente estar colocando lá do outro lado. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver o que vai precisar na hora que terminar. Deixa eu precisar disso aqui só. Porque pedra vai ter. É isso aí. Vou fazer duas... Com... Duas paredes. Só que eu recomendo vocês não fazer da forma que eu vou fazer aqui agora. Por quê? Vai ficar exposto para o lado de fora. Vocês poderiam colocar aqui dentro. Mas eu vou colocar exposto. Por quê? Porque só para mim... Ó, eu vou colocar uma fundeixa aqui. Outra aqui. E vou colocar as forças aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Vou colocar essas cinco forças aqui. Opa. Deixa eu colocar assim desse lado. Que depois a hora que eu... Uma. Duas. Três. Consegui colocar três, cara. Deixa eu ver se dá para pôr mais uma. Ó, dá para pôr mais uma aqui, ó. Eu vou colocar mais aqui. Pronto, galera. Agora, o que eu vou fazer? Por que eu coloquei tantas forças assim? Para mim, está podendo queimar o metal de boa. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Vou acender o fogo. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu vou ver se eu consigo pegar metal agora, galera. Então, agora, vamos estar utilizando o piteiro, tá? Porque o piteiro vai ser essencial para a gente. Para a gente estar fazendo o nosso metal, a nossa... As coisas que a gente mais precisa. Então, eu vou estar devolvendo tudo que eu não vou precisar. Deixa eu dar um transfer. Não, não vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ir lá, galera. Eu vou colocar no outro baú aqui. Vou colocar no outro baú aqui. Pronto. Vou transferir isso aqui. Vou transferir essa outra ford para a gente estar vendo. Vou transferir isso aqui. Vocês estão vendo que eu estou bem primitivo mesmo. Estou bem primitivo porque, por enquanto, a gente ainda não tem tantos itens assim para a gente estar fazendo. A smart, as coisas. E no caso, a smart é a mesa de ferreiro, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu jogar todos os itens. Agora eu pego só um pouco de carne aqui embaixo. Coloco no piteiro. Show. Vamos lá. Eu acho que o peso dele, galera, dá para me pegar um pouco de metal. Então, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos voar, galera. Aonde eu vou? Vou ver se eu acho aqui no gelo mesmo. Será que no gelo vai ter? Acho que no gelo aqui vai ter alguma coisa. Então, a gente vai atrás de metal para a gente já estar fazendo a nossa smart, as coisas. Caramba, cara. Eu achei que era a player que tinha dado join. Olha, tem mais uma casa de tete ali que eu fiz. Deixa eu ver. Tem mais uma base ali na frente. Deixa eu ver. Olha lá. Tem mais uma base ali na frente. Tem um bronto ali. Tem um alfa ali. Cara, você é louco, velho. Eu sei que eu estou com frio, galera. Mas como o piteiro está bem rápido. Eu só vim atrás de... Caraca, é gigante ali? Nossa, eu vi ali. Deu uma bugada violenta. Eu achei que era um gigante. Vamos ver se... Ah, não. A estamina acabou. Ah, não, mano. Sai. Ah, mano. Mataram o piteiro, cara. Cara, eu nem vi que a estamina do... Do coisa estava... Ah, mano. Me mataram, velho. Cara, me mataram, mano. Não, não. Não pode, cara. Isso daí não foi legal para um episódio da série do Tio Metrário. Mas tudo bem. Tudo bem. Ainda bem que eu fui bem no primitivo, tá? Ainda bem que eu fui com pouca coisa. Então, mano. Você não está ligado da cena, cara. A estamina do nosso pequeno bichinho caiu. Quebrou a estamina, velho. Ainda bem que eu não levei nada, cara. Nossa. Isso daí foi... Foi o episódio para arrebentar comigo, cara. Não. Fiquei triste agora. Bora. Cara. Não, mano. Não, não. Na moral, na moral. Fiquei triste agora. Não gostei disso daí. Deixa eu... Aumentar mais o meu dano. Quero aumentar muito o meu dano aqui. Que eu vou pegar esses bichos aí. Deixa eu pegar aqui. Fibra. Deixa eu ver. O que eu preciso para estar fazendo as lanças, cara? Porque eu vou pegar... Eu vou ter que tomar outro... Outro piteiro, cara. Vamos ter que tomar outro piteiro. Então... Aí fudeu já. Já não consegui aquilo que eu precisava. Madeira. Vamos precisar de madeira. Vamos pegar madeira aqui. Madeira. Tá. Eu me importei de ter perdido? Não, cara. Eu achei bacana eu ter perdido. Porque as dificuldades vão vir. As mesmas dificuldades que eu estou tendo aqui, você vai ter, cara. Então, eu estou passando tudo. Tudo que eu posso ensinar para vocês a respeito da dificuldade. Como vai ser a nubagem do metralha, né? As coisas que o metralha vai apanhar para estar fazendo, cara. Mano, não. Foi zique isso daí. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer já um machado. Cadê o machado? Tá, o machado. Vou conseguir algumas pedras. Deixa eu ver aqui. Agora, vamos lá. Faz o machado logo, meu jovem. Para a gente já ir para onde interessa. Cara, eu perdi o meu piteiro. Perdi a cela. Se é no caso de estar no oficial, cara. Nossa, eu fico doido, mano. Eu fico doido, ó. Mas, cara. Foi infelicidade. A estamina do piteiro. Eu não olhei. Principalmente, galera. Isso daí é bom para a gente ver. Que a estamina... Caraca, escureceu. Escureceu. Escureceu barbaridade. Cara, vamos acender o fogo aqui. Escureceu barbaridade. Deixa eu levar já uma carnezinha aqui. Porque como a gente vai estar mal piteiro... Deixa eu ver se eu consigo já... Ahn... Tá, beleza. Vamos sair aqui para fora. Vamos sair aqui para fora. Vamos... Tem pedra aqui no chão. Tem pedra aqui no chão. Vamos pegar uma pedra aqui no chão. Pronto. Peguei 20 pedra. E aí, trai. Qual é a boa? Nossa, mano. Nossa. E agora? Essa foi... Foi para acabar com o tio metralha, mano. O tio metralha tomou no fiantão. Igual diz a tela. Vamos lá. Mas vamos lá, galera. Vamos... Vamos ver o que dá para fazer aqui. Vou pegar pedra. Ó, sem pedra. Já estamos com cento e poucas pedras. Galera, agora é atrás de outro piteiro. Atrás do prejuízo. Não tem como. Temos que ir atrás do prejuízo. E a gente vai fechar logo essa base aqui. Eu vou ver se eu consigo já fechar essa base aqui nesse episódio, cara. Deixa eu ver aqui. Está amanhecendo já? Tá. Tem um piteiro lá na frente. Vamos atrás dele? O cara está muito escuro. Mas já vai amanhecer. Porque como eu... Aumentei. Eu aumentei, cara. Está demorando demais. Vai, ó. Vai, vai. Amanhece. Está amanhecendo? Olha lá. Está amanhecendo, galera. Opa. Aí sim. Amanheceu. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás de um piteiro agora. Novamente. Vamos atrás de novo? De novo, cara. Vou fazer o quê? Se os lobos do clã Munhão lá matou. Matou meu lobo. Matou meu piteiro. Vamos atrás de um novo piteiro. Quem sabe a gente consegue um level mais alto, né, galera? Vamos no estilingue mesmo. Vamos no estilingue. Vamos lá. Chega aí. É isso aí mesmo. Não quero nem saber o level dele. Ou aquele ali. Qual dos dois que pousar primeiro eu vou estar pegando? Vamos lá. Cadê? Pousou? Não. Pousou. É isso aí. É isso aí. Vamos ver se eu consigo pegar no alto. Ixi. Errei, cara. Errei. Vamos ver se ele vai... Ih, desceu, filho. Desceu, desceu e é a morte. Desce aí, meu querido. Vamos ver se tem outro aqui. Não tem. Lá na frente tem alguns bichos lá. Caraca, velho. Tá difícil hoje, hein? Gameplay hoje. A dificuldade hoje tá insana. Então, galera. Isso daí é pra vocês verem que não é tão fácil assim. Mesmo sendo um servidor upado. Sendo um servidor 10x. Vai ser complicado. Então, vamos lá. Vamos pegar esse aqui mesmo. Level 15. Vamos lá, galera. Agora é só no estilingue. Desmaiou, desmaiou. Aí, galera. É rapidão. Dessa forma aqui é rapidão. Vamos lá. Agora, galera. É o seguinte. Agora é esperar tomar de novo. Agora é esperar tomar de novo. Vamos ver se ele tem alguma coisa inventada. Tem a carne. Deixa eu ver. Oh, caramba. Olha lá. Já removeu a boladeira. Então, galera. Agora é esperar tomar. Desculpa aí, galera. Eu queria estar indo atrás de metal pra gente estar fazendo. Passamos a base pra pedra, tá? Deixa eu ver aqui. E agora não teve jeito. Deixa eu matar aquele bichinho ali. Só pra gente conseguir um pouco mais de couro. Pra estar fazendo mais boladeira. Pronto. Deixa eu pegar couro. Cadê o machado? Aí, pegamos couro. Agora é esperar ele comer aqui, galera. A hora que ele comer aqui, ele vai estar subindo o level. O level 15 vai subir pro level 16. Eu acho que os animais carnívoros eu não coloquei pra subir tão rápido. Então, eu peço desculpa pra vocês aí, que estão assistindo o vídeo. E vocês queriam ver eu pegando metal, dando continuidade. Mas vamos domar outro piteiro, cara. Porque não teve jeito, mano. Eu vou aumentar o dano aqui. E depois a gente vai atrás de metal. Dá uma volta no mapa. Ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu ver aqui. Pra mim fazer a cela do piteiro, vai faltar a quitina, cara. Deixa eu pegar, aproveitar. Matar algumas tartarugas. Alguns bichos que vão nos ajudar a dar isso. Ali na frente tem tartaruga. Tem raptor. É raptor? Não, é... Como é que chama aquele bichinho? O que tem embaixo dessa tartaruga aí que ela tá com a barriga vermelha? Pega aí, tartaruga. Aê! E agora? Pior que, galera, eu não tenho machado aqui. Vai sair... Saiu a quitina. Saiu o tanto que eu precisava aqui. Vamos voltar lá que a gente já vai fazer a cela do piteiro. Eu vou... Nossa, eu tenho que ficar muito atento com a estamina dele, cara. A estamina dele foi complicada. Foi crucial pra tá ferrando com... Com o gameplay, cara. Vamos ver se ele comeu alguma carne. Nada ainda. Mas eu acho que a hora que ele comer... Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Já temos a cela do piteiro. A hora que ele comeu uma carne, galera. Ele já... Deixa eu ver aqui como é que tá a fome dele. Tá caindo bem, bem devagar, cara. A fome dele. Nossa. Uma carne que ele comeu foi mais da metade. Então eu vou deixar aí, galera. Vamos ver se ele... Olha, é level 15. Como deu 99.8 de domesticação ali. Possa ser que ele suba uns 4, 5 levels. Mais ou menos. Vamos ver aqui. Vamos esperar. Ele tá tamando. Mano. Galera, eu quero também que vocês coloquem nos comentários a seguinte forma. Metralha. É... Traz dicas disso. Traz dicas daquilo. Traz alguma novidade. Traz alguma coisa sobre... Essa série. Focada nessa série pra você que está tendo dificuldade, tá? O item essencial que eu falo pra vocês. A boladeira. Sempre a boladeira. Essa boladeira aqui é... Quem nem diz. O nome dela já é. É boladona. É boladona isso aqui. Isso aqui ajuda demais. Então... Deixa eu ver se... Aí. Pronto. Unir. O que que tava ali? O estilingue, né? Deixa eu colocar o estilingue de volta aqui. Então a boladeira, cara. É um dos itens essenciais que você tá utilizando. Eu vou até fazer mais um pouco aqui. Vou fazer mais algumas 6 aqui. Porque é um dos itens que eu tô mais utilizando. Pra tá pegando o bicho. Principalmente. Animal. Voador. Herbívoro. Carnívoro. E assim por diante. Cara. Dá pra pegar tudo. Logicamente que alguns bichos não dá. Que nem tartaruga eu tentei e não deu. Trai que eu tentei e não deu. Não fiz isso em vídeo. Mas não dá. Não dá. Não adianta. Agora. Outros tipos de bicho dá. Que nem o piteiro dá. A fiômia dá. Parasauro dá. Ali na frente. O overhapper também dá. Eu tentei parar ele. Ele parou e tal. Ficou presinho ali e tal. Mas só que é o seguinte né mano. Aí vai depender muito do que você faz. Alguns bichos são tamados com referentes. Comida no caso né. Que nem no caso. O piteiro. Por ele ser um carnívoro. Ele come carne. Prime. Essencial. Prime. Se você colocar uma prime aqui. Eu já tinha tamado ele. Logicamente que um level 15. Um level 15. Você vai demorar em torno aí de uma hora. Para estar tamando no oficial. Aqui eu estou demorando o que? Está dando o que? Quase 10 minutos. Mais ou menos. A próxima carne que ele comer. Ele já tama. Então eu vou esperar ele tamar. Para mim já está subindo em cima dele. Levando de volta para a base. E ferrou cara. Não teve jeito. Eu tive que tamar outro aqui para vocês. Então. O próximo gameplay. A gente vai estar. Já com coisas de metais. Eu vou estar fazendo em off. Algumas coisas para já estar adiantando. Pegando metal. Alguns recursos. E depois. A gente vai estar fazendo mais alguns gameplays aí. Passando. Aí ó. Tamou galera. Vamos ver qual level que ele foi. 22 cara. Subiu. 7 levels. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos ver se ele aguenta o peso. Não. Não aguenta. Não aguenta o peso. Vamos. Dropar as pedras. Dopar madeira. Dopar isso aqui. Dopar. Dopar. Vamos dopar. Tudo. Carne. Eu tenho muita aqui. Então eu vou dropar. Depois eu pego carne podre. Não. Fazer o que? Já dropei. 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 Beleza galera. Já dropei. A maioria das coisas. Eu acho que agora ele deve estar leve. Está leve. Olha lá. E olha a velocidade que ele vai. Piteira. É parrudo. Cara. Deixa eu ver aqui. Se eu consigo achar um gometal aqui por perto. Onde não tenha tanto perigo. Deixa eu ver aqui onde é que a gente está. Galera. Eu estou. Olha lá. A estamina. A estamina caiu muito rápido. Isso foi o problema. Porque se não fosse a estamina cara. Eu estaria de boa. Estaria tranquilo. Caramba velho. O que que é aquilo? Eu achei que era um giganto já. Se fosse um giganto. Nós já ia dar um jeito de tamar. Ah tá. Ah tá. Metralha. Que tu vai tamar um giganto. Tem um espino ali. Tem um espino ali. Eu não vou cometer o mesmo erro. Recuperando a estamina. Vamos recuperar a estamina. Recuperou a estamina. Então vamos sair daqui. Vamos sair fora daqui. Galera. Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metralha. Tamo junto.